Muito bem, antes de falar de basquete, eu quero que você preste muita atenção agora, principalmente você que tem um financiamento de carro, casa, cartão de crédito, empréstimo pessoal ou cheque especial. Você pode estar pagando muito mais do que deveria neste contrato de financiamento. E é por este motivo que eu quero que você conheça a Cord Company, que é especialista em análise de contratos de financiamentos. A Cord Company pode te ajudar a baixar as suas parcelas e reaver os juros e taxas que você não deveria ter pago. É isso mesmo, milhares de clientes já procuraram a Cord Company e conseguiram reduzir o valor de suas parcelas em até 50%. Você quer um exemplo? A nossa telespectadora Antônia Claudineide Alves Santana, que mora no Jardim Satélite, tinha um financiamento de R$ 1.121,74, precisamente. E com a ajuda da Cord Company, ela conseguiu baixar a parcela para R$ 612,00. É isso mesmo, presta atenção na diferença. Portanto, não perca tempo, ligue gratuitamente 0800-772-1991 e agende uma consulta com os nossos consultores. 0800-772-1991. Somente a maior consultoria financeira do Brasil pode te ajudar de maneira correta e como manda a lei. a Cord Company, junto com o Jogo Aberto Regional, anote aí, 0800-772-1991. Perde tempo não, não perde mais dinheiro, tá bom? Antônio Carmo, é o seguinte, depois de uma quebrada aí, de uma sequência de seis vitórias no NBB, o time de basquete de São José entra em quadra esta noite para tentar retomar aí a rotina de vitórias. Vamos ver? Vai pegar o Minas, do Renatão, Renato Lamas, grande Renatão, vamos ver. Vamos ver. Pelo jeito, o São José não engoliu a derrota contra o Paulistano. O time treina com raça para voltar a vencer no NBB. Quando você vem numa derrota, assim, eu acho que o time acaba dando uma acordada, né? Então, hoje já foi o treino, já foi bem melhor. Agora, de manhã, a gente correu mais, se dedicou mais, brigou mais na quadra. Já estava aparecendo até um jogo, um discutindo com o outro, mas porque a gente vem daquela derrota. O próximo jogo será no Caldeirão do Ginásio Lineu de Moura contra o Minas Gerais. Mas a equipe estará desfalcada. Três jogadores estão no departamento médico. Davidson se recupera de uma cirurgia no tornozelo. Já Chico e Álvaro Calvo fazem sessões de fisioterapia na piscina. A previsão é que Chico e Davidson voltem a jogar na Liga das Américas semana que vem. Eu estou recuperando bem, estou sentindo um pouquinho de incômodo ainda, mas estou fazendo piscina, estou começando a trotar na quadra, arremessar e vamos ver, tratando bastante, né? Hoje, a equipe do São José Basquete está em sétimo lugar na Liga Nacional. O sonho do técnico Regis Marrelli é chegar aos play-offs do NBB na quarta colocação. Para chegar em quarto, nós vamos precisar de praticar todos os jogos, né? Não é uma situação muito fácil, mas a quinta posição é uma coisa bem possível, né? Então, quarto ou quinto, para nós, o ideal seria entre os quatro, é lógico. Mas a vitória de Bauru sobre o Flamengo no Rio não estava nas nossas contas, né? E essa daí acabou tendo um peso aí, mas melhoramos bem esse final de semana com a vitória com o Pinheiro. Teve alguns resultados que foram importantes, né? A Franca acabou perdendo o Suzano e do Palmeiras. Então, eu acho que o quarto lugar é um pouco mais difícil, mas em quinto lugar a gente pode chegar sim, o que vai ajudar bastante. A gente prefere. Antônio Carmo, e é isso? São José recebe o Minas hoje, de Renato Lamas, que é esse São José. Acho que está a pontinha de vontade de voltar para o São José, deve estar assistindo a gente agora. Mas São José tem que vencer hoje, né, Carmo? Falando do Renato, foi um dos grandes jogadores, né? Que vestiram a camisa, mandou mensagem para nós, veio para cá, está nos acompanhando no hotel, abraço ao Renatão. Agora o São José precisa ganhar o jogo, hoje não tem outro resultado, o campeonato vai chegando ao final. Você disse bem, tomara que possa brigar pelo quarto lugar, mas está muito difícil mesmo. A derrota para o Paulistano quebrou essa série de seis jogos, podia estar com sete, mais animado, não deu. Então tem que tentar ganhar e ver o que acontece. Tropeça um aqui, tropeça outro ali, de repente chega um pouco mais em cima, só você tem que fazer a parte dele e esquecer os outros. Tá certo, o jogo é hoje às oito horas da noite no Ginásio Lineu de Moura, você é torcedor jorzense ou amante de basquete, tem que chegar um pouquinho mais cedo, senão não pega lugar, né? Hoje é casa cheia, de novo, de novo. Tá certo, nós vamos ficando por aqui, obrigado pela sua companhia aí do outro lado. Um beijo para as meninas da Conexão Fashion Girl, lá no Jardim Paulista em São José dos Campos e no centro aqui em São José também. Que me vestem aqui com as roupinhas lindas e a Cotes também que te ajuda. Parecendo uma pantera. Vamos embora, gente, amanhã a gente volta meio dia e meio. Tchau, gente. Um beijo para você. O Lucas gostou, hein, Lucas?